Bom dia pessoal, pessoal aqui é o GNS, o canal GNS de Tanque, estou iniciando mais um vídeo pesquisa de preço de animais aqui na feira de caprinos e ovinos da cidade de Itabira, Pernambuco, beleza? Como vocês estão vendo, tem poucos caprinos e ovinos por conta das vacinas, questão GTA, é isso aí pessoal, vou ser bem breve, ok? Não estou com muito tempo e vamos de pesquisa, peço a vocês que deixem o joinha, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, beleza? Vai ser muito breve hoje, beleza? É isso aí, ok? Vem aí a visão da feira, muito bom pessoal, vamos lá, vamos pesquisar. É isso aí pessoal, curta, compartilhe, beleza? E vamos lá, vamos de pesquisa. E aí, o que pessoal, os bichos aqui de junho? 1.100 aqui, pessoal. E ali 1.100, os 4 lá também. Os 4 aqui, 1.100. 1.100, viu pessoal? Olha, eles também aqui, viu? E esses aqui, olha. E o contato também. E o contato é esse, né? É. É isso aí pessoal, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, deixa o joinha, beleza? E vamos lá, vamos de pesquisa, viu? Olha. Olha aí pessoal, olha. Blusa personalizada aqui do junho, viu? Beleza? E vamos seguindo aí, viu? Olha aí pessoal, olha aí. Bom aqui, viu? Olha. 550, mãe e filho. Olha aí pessoal, 550, mãe e filho ali, olha. Olha. E tem esses aqui, olha. Esse aqui é quanto senhor? Amanhã, filha, aqui é 550. Certo. E esse marra aqui é 220 a pedida. Pessoal, essa daqui que é 220, olha. A pedida, viu? Só é. É isso aí pessoal, valeu. Deixa o like, né? Pra fortalecer o canal. É isso aí. Vamos lá. Pedro Florença aí, viu? É um bodo azul. É um bodo azul, é. É um bodo azul, é. 150, é um azul, viu pessoal aí. Esse burrego é 700, é. Esse burrego é 700 aqui, viu? Olha. É isso aí pessoal. Olha. Sensacional. Ó pessoal, tem mais esse aí pra mostrar pra vocês, vê aí. Olha. Olha que legal. Olha o outro aqui, olha. Vê aí, ó. É isso aí, mãe. É pra vocês querem ter sido meio-dia, viu? Olha. É pra mim comprar agora de manhã pra liberar o casaco. O carro valor? Quanto? 850 aqui, viu pessoal? Vê aí, ó. É isso aí. Curta, compartilha, inscreve-se no canal. Deixa o joinha, beleza? E vamos lá pessoal, vamos dividir aqui, viu? Ó, vim, ó, vim. É a bandeira, né? É. 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 Ó, vim, ó. É. É, tá na mesa. É. 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 O pessoal 500 aqui, vê isso aí, tá pedindo 500. É. É esse pessoal aí, ó. É. Beleza? Isso aí. Olha. Não viu, não. Aqui é 7 mil, eu acho. Quanto? 7 mil do rio e aqui é 5 mil. É isso aí, pessoal E os burrega aqui, isso aí Certo, pessoal? Obrigado, viu? É isso aí, pessoal, curta, compartilha, beleza? Como eu falei pra vocês, vai ser bastante breve, viu? Porque tem pouco animal, aí nem Todo mundo passa o preço, beleza, pessoal? Essa é a vista da feira, como vocês estão vendo aí, ó Beleza? Vamos lá Desmarrantar 300 aqui, viu, pessoal? Olha, o senhor aqui, ó Tá 300, como tá aqui, viu? Olha 350, ali, veja, pessoal, aí 350, ali, ó Olha, tudo bom? É isso aí, pessoal, compartilha, viu? Aqui tá 300, viu? Vamos lá Olha que coisa bonitinha, aí Bonito, né, pessoal? Vem aí, ó Olha Do senhor ali, visto de azul Perguntar o preço aí, visto do body Quê? É 350, ali, viu, pessoal? 350, ali, visto aí Olha o quanto, senhor, aí 400 conto 400 conto, né 400 conto, pessoal, vê aí, coisa bonita 400 conto, viu? É isso aí, pessoal Olha, pessoal Tem mais pra mostrar pra vocês, olha Isso Olha Isso, olha Bonito, né, pessoal? O pessoal tá por 1.200 conto, viu? Isso aí, olha Não tem negócio Não tem negócio Não tem negócio Não tem negócio É só não Você pega no mundo Isso Olha É isso aí, pessoal Tem duas landrinhas Não tem negócio Envenda ele Mantendo dentro Essa cabrinha aqui, olha Fia dela, né? É, é um cabrito Cabrito Cabrito, olha E a cabra aqui, visto, pessoal 21, né? Nasceu de 21 Qual é o valor, senhor? 600 Pessoal, ele tá pedindo 600, viu, aqui, olha É 600, viu, pessoal E é isso aí, pessoal Curta e compartilhe, viu? Olha Essa aqui é boa Obrigado, viu, senhor Olha que bonito Bonito, né, pessoal? Olha, coisa bonita Olha Topado, viu É, correnta aí Aquele combate Come Come Aí Bem cuidado Olha É Bonito, né, olha A cabeça dele como é bonita, olha Ele é quanto, hein, senhor? 1.200 Pessoal, é 1.200 1.200, olha Beleza, pessoal? 1.200 Olha Olha Peda aí, olha Olha Vamos arrumar um bicho aqui, eu pego já, viu? Olha Isso aqui é capa Vê só, viu Vê só, viu 8126 8126 8126 8126 9126 9127 9127 8127 9127 8127 8127 Beleza? Decorou aí? Isso aí Isso aí Bonito, né, pessoal? Vê aí Vê aí Vê aí, pessoal Acabou de chegar aí Uma carrada Caprins aí O pessoal tá em cima, pessoal Tem 10 ali, olha Quanto é essa novinha aqui? Quanto é essa novinha aqui? Quanto é essa novinha aqui? Ei, quanta é essa novinha? Vai o Fernando Esse aí 260 aí, olha Essa novinha E aqui, pessoal Não dá pra perguntar o preço Como vocês estão vendo Tá cheio de pessoas aí, né Sei que aqui tá entre 250 260, certo, pessoal? Por tá aí Dentro do Florento Bem, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Aqui hoje em dia O canal GST Encerrando mais um vídeo Beleza? Abraço, viu, pessoal? Grande abraço aí a vocês Fico com Deus Até a próxima E fui